Música Segura nós Ontem parei Só pra ver quem era quem Multipliquei os de verdade Porque da vida só se colhe aqui o que plantou Saudade vai deixar daquele De boa fé sem força Sem querer nada é jeito Não tenho nada e não sou mais do que ninguém Dinheiro poluiu a mente, destruiu o amor E o sentimento de alguns amigos Acabou Uns te procuram só pra falar de boate Mulher Tá duro sabe como é que era Quando tá forte o montão começa a procurar Qual é a boa meu parceiro eu vou brotar E nas redes sociais tu ganha mil curtidas Tirando foto postando várias bebidas É o cara do momento é o top Tá sempre cercado Geral te abraça e tem várias mulher do lado A vida ensina e quando bate a porrada é doída Caiu doente tu vai ver o que que é Ninguém te liga as mulher soma e poucos dão bom dia E os verdadeiros só aparecem nesse dia Eu vou cantar Coloca comigo, junta, junta, eu vou cantar Vem na pureza mano, para do meu lado Pra pegar nós é brabão Na proteção do justo ele me guia Pra viver onde nós vivem tem que ter sabedoria Sempre na missão da paz Sempre na missão da paz, deixa nós aqui tranquilo Só que é guerra de verdade aquele que não troca tiro Deixa a lojinha vender, deixa os moradores sorrir Deixa as crianças estudar, deixa o baile fluir Tamo na paz e eles quererem embaçar Se for preciso, gasta bala pra manter Pra manter nós vai gastar É nós e quem for contra boa sorte Pula pra dentro do miolo pra tu ver legal A FM é papo reto, dá só rajadão Pra pegar nós é brabão Pra pegar nós é brabão Pra pegar nós é brabão É nós e quem for contra boa sorte Pula pra dentro do miolo pra tu ver legal O PQD é papo reto, dá só rajadão Pra pegar nós é brabão DJ Diego é papo reto, dá só rajadão O Guguinho é papo reto, dá só rajadão O BN é papo reto, dá só rajadão Pra pegar nós é brabão Pra pegar nós é brabão Pra pegar nós é brabão Fiz inimigos na vida, acho que nem conheço Por não forçar simpatia, nem render pra ninguém Tô renegado, porém, padrão muito elevado Cada um sustenta a marra que tem Se eu posso, se eu consigo, eu faço Se eu faço, tem que dar certo Noventa e nove não é senha, que é só papo reto Mente blindada pra fofoca e covardia Sigo a doutrina e tô fechado com os cria Empatia não, fanfarronagem não Cagueta não, cagueta não Tem nome na praça Tá larico não, pega essa visão Sempre tranquilão Com a rapaziada E aí coelho E aí Zé Frank se amarra nessa Nada é em vão Tudo vem pra ensinar Até a fase ruim Foi necessária Passei por ela E cadê? Você não tava lá Amigo do peito é colete O resto é bala Toma cuidado Com quem você chama de amigo Decepção Decepção Nunca vem do inimigo O mal Às vezes se disfarça E que tal perigo Nem sempre quem tá do teu lado Tá contigo Considerei Vários que abandonou Chamei de irmão Vários que me apunhalou Tem nada não Deixa que a vida cobra A ingratidão Cava a própria cova Atividade Pra pegar a visão dos falso E quem se afastou Que continue afastado E quem não for somar Também sai do caminho Eu tenho fé Com Deus Eu nunca tô sozinho Nada é em vão Tudo vem pra ensinar Até a fase ruim Passei por ela E cadê? Você não tava lá Amigo do peito é colete O resto é bala Muita bala Aprendizado Pra vida Todo mundo gira Aqui se faz Aqui se paga Não vacila Mancada É um caminho Sem regresso Inveja Uma palavra Sem sucesso Faça o teu Que eu faço Meu Sem ter desvinho Aventura É tu É Em tudo aquilo Que se vê Se fala Pra safado Aqui o castigo É bala Desmandamento Seguindo Certo Você vive bem Cresça sem pisar Mas não se esqueça Da onde tu vem Quem se arrisca o tempo todo Que uma hora acabam virando saudades Faça o bem Sem ver quem Sem simpatia Tem moral A quem tá No seu dia a dia Maior orgulho de uma mãe É ver um filho bem Formado Trabalhando Numa faculdade Tem gente esperando tu cair Pra dizer que é amigo Tem gente que fala mal E para pra beber contigo Já tô ligado em todas as voltas Que eu Já que é seu momento Pensa É não Marcelo é o bicho Eu sou essência da favela Sou cria Fé em Deus e nas crianças e na família Eu sou essência da favela Sou cria Fé em Deus e nas crianças e na família Mundo louco Exigir cuidado redobrado Tudo que vai tem que voltar Então escolha muito bem As sementes que você for plantar Os valores estão invertidos Dignidade tem preço Poucas falam sem saber de nada Dedos apontam só que não viver um terço Da nossa caminhada Não adianta tu ter ambição Se não tem determinação Quem visa só o dinheiro Fica sem valor nenhum Muitos levam Deus na boca E nadaram o coração Feiam Muitos vão querer te aplaudir Quando você chegar no topo Falso amigo sente o cheiro dos dote Mas valoriza aquele que no pouco Te ajudou, te deixou forte Tudo vai acontecer no tempo certo Nada é por acaso Eu mesma tô na luta Não é de hoje Pra dar certo já deu muito errado Porra, e como deu Às vezes a lição que tu precisa É estar no fundo do poço A nossa humildade vale ouro Dinheiro não aceita desaforo Anota aí pra não se arrepender O corre da condição A condição proporciona o lazer O nosso lazer incomoda os fracos Nós é purão e vai permanecer Pureza é veneno pros falso O corre da condição A condição proporciona o lazer Nosso lazer incomoda os fracos Nós é purão e vai permanecer Pureza é veneno pros falso Tô paradão na areia de frente pro mar pensando Como o mundo girou, que voltas Tô com poder de nave pela orla ostentando Tô na mídia, tá pra bom de me parar Cola comigo que mais tarde vai ter bala Brota! Segue a localização na rede social Moro na penha, mas não saio de Ipanema Quem me julgou pela cor deve tá passando mal Vejo o recalque, mas não deixo o recalque me ver No Ford é de tampadão, no G5 fumei Hoje é dia de ostentar porque o pai lutou E ri da cara daqueles que desacreditou Linda morena do cabelo cacheado Perdeu pra mim quando me viu Fortão no camarote Saiu daqui nós vai partir pro reservado Fique agressivo impactante aquelas cenas fortes A vitória demorou Eu tinha o plano de me levantar Com muita luta Deus abençoou Com muita mídia fiquei popular A vitória demorou, mas chegou Eu tinha o plano de me levantar Com muita luta Deus abençoou Com muita mídia fiquei popular Só tiro de ponto 50, tá ligado? Nosso silêncio é o desespero de um montão Evoluindo, mas sem chama atenção Graças a Deus tá tudo fluindo maneiro Enquanto eles faz fofoca Nós tá fazendo dinheiro Ainda Quero ser o melhor que eu posso E não ser melhor que ninguém Nunca Quero ser o melhor que eu posso Tem tempo pra problema Eu tô sempre no corre Quem não faz nada Depois vai dizer que é sorte Quero distância de tudo que me atrasa Eu rendo só pra Deus Isso é postura e não marra Trabalhando na pureza Sempre com os pés no chão Nego endóida Porque eu não dou brecha pra vacilação Deixa falar, tô falar Eu que não perco meu tempo Nós faz acontecer E eles vê acontecendo Nosso silêncio é o desespero de um montão Evoluindo, mas sem chama atenção Graças a Deus tá tudo Enquanto eles faz fofoca O PQD que faz dinheiro Enquanto eles faz fofoca O Marcelinho faz dinheiro Enquanto eles faz fofoca O Diego faz dinheiro Enquanto eles faz fofoca A FM faz dinheiro Ainda, porra Na luta da vida eu venci Pois nunca dei um passo para trás Amigos bons vou levar comigo Sem entregar Jamais Nunca Jamais A escuridão da madrugada A escuridão da madrugada me acompanha Não tô aqui pra fazer cena pra ninguém Mais uma noite de sono perdida E o dinheiro vem E vai Vire artigo de luxo pras novinhas Briga até pra dizer que é minha mulher Ingratidão Ingratidão bate na hora dos dias Esqueço a de fé Não é miguás? Pois é Sem me achar mais que ninguém Eu vou cantar Todo dia eu vou regar para crescer Eu froto os bons mais na frente Com certeza eu vou recolher Eu sei Que invejosos vão tentar me choquear Botaram pedras no caminho pra eu não Fazer coelhão Mas tá escrito na bíblia que o justo vai prevalecer Eu sei Que invejosos vão tentar me choquear Botaram pedras no caminho pra eu não passar Mas tá escrito na bíblia que o justo vai prevalecer Eu sei Papo de futuro é pra quem tá na mesma intenção Na pureza nós ficou fortão Sempre trabalhando pelo certo Deus abençoou Tamo colhendo o que nós plantou A favela tá contente Pergunta pros morador Na mão dos amigos ritmou Dificuldade nós passou Mas aprendemos a superar Mérito de cada um que tá Quem vê hoje tranquilo não sabe o que passamos lá atrás Perdemos vários amigos que não voltam mais O coração chora quando eu lembro O coração chora quando eu lembro até embarga a voz Os faixas fechavam dez com nós O lema é paz, justiça, liberdade, respeito e união Aqui é prevalecido sempre a razão Instruir os mais novinhos Instruir os mais novinhos nunca acusar em vão Ser digno de consideração Sempre verdadeiro mesmo Sempre verdadeiro mesmo que isso me custe a vida Se for pra morrer nós morre com a honra mantida É aço pra toda vida Se tenta no labirinto Mas se é pra curtir seja bem vindo Mó satisfação Vê a favela suave Agradeça a Deus que eu tô com vida e liberdade Brilhe pra quem tá lá dentro Esqui se foram tá na mente Fé que a humildade sempre vence Mó satisfação Vê a favela suave Agradeça a Deus que eu tô com vida e liberdade Brilhe pra quem tá lá dentro Esqui se foram tá na mente Fé que a humildade sempre vence Sempre Chegou final de semana Só convoquei as bravas Porque falaram que o baile FM tá lazer Parei na 12 Fiquei com os irmão de balançada Boletei de ponta a ponta Vim de lá da mirê Fui no mirante Vim que não mudou nada Bela linda paisagem Quem vem de fora vê Nossa Senhora nos proteja pela madrugada E tudo venha dar certo E o mal não acontecer Fui na 14 Joga ronda pra passar o tempo Aproveitei e já parei No parazinho do corte Nós tá na mídia Então vem pra curtir esse momento Só mulata tipo Passista aqui no camarote Ostenta levanta o copão Pra ver quem tá no poder Acaba a linha da carinha Deixa dissolver Vamos curtir que a noite é nossa Deixa clarear Vale da FM Não tem hora pra acabar Avistei uma morena toda suada doção Na frente da equipe Ela desceu rebolando Não sei se ela é da Proença ou do Jacaré Juramento São João Mangue ou faz quem quer Será da Kels Da VK ou lá da CDD São Simão Castelar Engenho PPG Quando tocou uma montagem Ela perdeu a linha E saiu cantando Que é cria da Rocinha E saiu cantando Que é cria da Rocinha Quando tocou uma montagem Ela perdeu a linha E saiu cantando Que é cria da Marimba E saiu cantando Que é cria da Marimba Papo reto Aí Frank Hoje o dia amanheceu tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me ver vai me ver sorrindo Vai mesmo Brindando com os amigos Meus coelhos Hoje o dia amanheceu tão lindo Tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me ver vai me ver sorrindo Brindando com os amigos meus Brindando Todo dia é pra comemorar A vida é ligeira e eu Não tenho tempo pra desperdiçar Plantando Tô escrevendo a minha história Planejando o melhor pra amanhã Sem esquecer que o momento é agora Quero paz, quero saúde Dinheiro de brinde Sem esquecer que a felicidade Tá nos momentos mais simples Meu sorriso é sincero Pus de verdade na mesa Saudando o dia de hoje Porque o amanhã é surpresa Hoje o dia amanheceu Tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus Quem me ver vai me ver sorrindo Vai mesmo Brindando com os amigos Meus Hoje o dia amanheceu Tão lindo Olhei pro céu e agradeci a Deus E ai Carol Quem me ver vai me ver sorrindo Brindando com os amigos meus A madrugada vai cair saudades vai bater Quando fechar os olhos certo lembra de você Porque se foi meu mano Tô me perguntando A resposta imediata uma estrela passando Tempo de Deus não é o nosso Segue a escritura Lá se foi um sujeito homem pronto pra loucura O morro todo parou e os cria tão bolado Lembrando eu tô de silêncio e memória do mano A madrugada vai cair saudades vai bater Quando fechar os olhos vários amigos Porque se foi meu mano Tô me perguntando A resposta imediata uma estrela passando Só de pensar que nunca mais vou te ver Só de pensar que tu não tá mais aqui A saudade bateu Que Deus te receba bem Daí de cima Olhe pro mim Só de pensar que nunca mais vou te ver Só de pensar que tu não tá mais aqui A saudade bateu Que Deus te receba bem Daí de cima Me peguei parada pensando em você Ainda não entendo o que aconteceu Mas eu vou lembrar no presente e no futuro O quanto tu era bom O quanto tu era puro Ainda lembro dos conselhos manão Vou deixar guardado dentro do coração Olhando pro céu vejo você sorrir Muito obrigado por existir Caiu uma lágrima mas foi de alegria Foi muita honra te conhecer um dia Tempo vai passar Tua memória vai viver A tua missão acabou Não meu amor por você Só de pensar que nunca mais vou te ver Só de pensar que tu não tá mais aqui A saudade bateu Que Deus te receba bem Ai gordinho Olhe pro mim Só de pensar que nunca mais vou te ver Só de pensar que tu não tá mais aqui A saudade bateu Que Deus te receba bem Daí de cima Olhe pro mim Agoniado porque já passou um ano Mas tinha esperança de você ainda voltar E no meu face ainda tenho seus recados Nem apaguei seu número aqui do meu celular Arrepiado pois te sinto do meu lado A lágrima caiu não foi fraqueza isso foi emoção Dia de Jorge eu me ajoelhei na igreja Pensei no amigo e fiz uma oração Oh meu Deus mas que saudade daquele menor Oh meu crio sentimento vem agora Meu mão aperto aqui no meu coração Meu Deus bateu saudades porque você foi embora Oh meu... mas que saudade daquele menor mano Oh meu crio sentimento vem agora Meu mão aperto aqui no meu coração Mano bateu saudades porque você foi embora Brabão de tirar nossa paz né mano Eu tô tranquila tá brabão de tirar minha paz Eu quero os puros do meu lado e os falsos jamais Eu já cansei de ver nego apertando a minha mão Só que rezando pra eu cair e continuar no chão Oi quem fortaleceu está guardado na memória Oi quem julgou tem nada não mas só não brota agora Eu vim do pouco que aprendi a ter meus pés no chão E eu não vendo a minha essência por dinheiro não Oi sabadão tem nó volando eu vou piar no baile Eu vou chamar as porra louca a Tuan e a Karen E o Sheik vai tá lá e o MK também Falei com a Joyce pra Claudinho disseram que vem E o Frank já passou na barraca do lado Oi lá vem ele com dois copos de rabo de galo Eu olhei pra House Mix e o Rodrigo sozinho Pra ficar tudo perfeito só faltou o Gordin Mas pra ficar tudo perfeito só faltou o Gordin Que saudade Gordin da Nova Holanda porra Tem gente por aí falando demais Se perdendo nas palavras dando carne a gato Risando mano é uma só ver o morrão em paz As crianças pela rua por aí brincando Bagua de roly-body funk no fim de semana Balotado morado feliz fazendo grana Bebendo em pé embrasando rola tudo normal Amanhã em seu campeonato vai ter futebol Quem tem mente esquece até que aqui o crime rola Cada um com seu qual vivendo a sua história Os mano que administrou bagulho é na risca Pra ter organização aqui dentro do morro Respeita custa a vida então abraça o papo por favor Quem manda na favela é o morador Os cria que administrou bagulho é na risca Pra ter organização aqui dentro do morro Respeita custa a vida então abraça o papo por favor Quem manda na favela é o morador Quem manda na favela é o morador Quem manda na favela é o morador Essa eu me amarro e essa aqui tu se amarra Ó A minha favela em primeiro lugar Não julgo ninguém foi o que eu aprendi Valorizo quem corre comigo Ignoro quem é contra mim A dor que machuca é a mesma que ensina Serve pra fortalecer Afinal quem apanha demais Uma hora também quer bater a realidade Pisa no sonho até o mais forte uma hora enfraquece É tanta luta no cotidiano Que dá pra gravar ambos seis e o sete O mundo tá maluco demais Pensando com a mente invertida Betmarra tu é respeitado? Tá tranquilo vagabundo pisa Zero coletividade tá tendo Na ganância vários se perdeu O dinheiro corrompe um montão Que depois esquece quem fortaleceu Sede por fama confunde a sua mente E te afasta de quem te quer bem Não confunda amigo do peito Com quem só quer sugar o que tu tem Na hora certa tudo vai dar certo Quem planta a verdade não colhe mentira Coração bom nunca é prejuízo Deus tá vendo a nossa correria Quero dinheiro também Quem não quer mais o foco é ver as crianças sorrir Família bens amigo também Prosperidade pra quem é daqui Quase caí Me levantei Quero FM em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Quase caí Me levantei Quero a favela em primeiro lugar DQD no topo incomoda Marcelo no topo incomoda Diego no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar FM no topo incomoda O Coelho no topo incomoda O Luguinho no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Mas vai mesmo Pureza foi morar distante com o tempo bom Mancada tá na esquina Mancada tá na esquina de papim com a Landelon Neurose e papo reto sempre vejo andando junto Papo torto andando com os papo de maluco E da diamante do x9 toma enrolação Que a dona crepe pegou ele com a vacilação Não sou o dono da razão a razão tá comigo Mente de vilão mas sempre com papo tranquilo O certo vai na direção errado se escada Pra quem planta covardia avisa que tem volta Abraça o papo pega fita aí moleque bom Criminólogo de fé sou anti vacilão De raça pensamento além de quem vem embalado Não vou dar visão a cego marco recuado Tá palmeado sendo visto tá correndo risco Papagaio de pirata se colou no vírus Quem é de verdade eu guardo eu dentro da memória Me distanciei daqueles que vivem de história Um pouco de maldade realidade mundo louco Mas se tu não entender eu posso explicar de novo Um pouco de maldade realidade mundo louco Mas se tu não entender eu posso explicar de novo Mas se tu não entendeu Nós vai explicar de novo Fora de estresse paz total tomec Na emoção tem vários que se perde Eu tô de boa ligando pra nada Nós tá fluindo e nego morde a cara Fora de estresse paz total tomec Na emoção tem vários que se perde Eu tô de boa ligando pra nada Nós tá fluindo e nego Deixa quem quiser falar Não ligo Faço certo e Deus tá comigo Quem vacilou deixa que a vida cobra Pra desespero de muitos Nós tá de volta Consideração eu tenho Consideração eu tenho com quem tem comigo Fora de estresse Fora de estresse Agrediu nosso mano Com palavras sem voltas Foi fechando uma porta Que jamais abriria Na intenção de pular Discutiu com os irmão Quebrou a hierarquia De uma facção Tentou dissimular Pra sair como certo Na lei do papo reto É viagem sem volta Quem traiu vai pagar Vacilão é punido Mudo vive cem anos Capiô já sabe né Puta leva de ralo Falso amigo abandona Quem mexeu com a família Não vai passar batido Falsa crença Deus cobra Segue com o pé no chão Tô sabendo é fofoca Pão nos alandelão Quem traiu vai pagar Vacilão é punido Mudo vive cem anos Capiô tá fudido Puta leva de ralo Falso amigo abandona Quem mexeu com a família Não vai passar batido Falsa crença Deus cobra Segue com o pé no chão Tô sabendo é fofoca Pão nos alandelão É mó atividade mano Beco a beco Tem dia que é mó paz E outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda Tu querendo ou não É mó atividade mano Beco a beco Tem dia que é mó paz E outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda Tu querendo ou não Se fala mal de mim Eu não tô nem aí Eu não vou dar hipop Pra comédia Vacilão Enquanto eles erram Sigo fazendo certo Com a certeza De que nem uma luta É em vão Longe de estresse Eu não quero fofoca Hoje é dia de baile E eu tô pras foda Trão tá de bolado E o cheiro é insolência E o vulgo no pingente Agora é Jack Black Perfil bem enjoado Lança na mão e o bolso Só pra combolado O ouro no pescoço Vale um apê no Leblon A nave combinando com a camisa do Mengão Joga bala no gin Assim a onda aumenta Canque colombiano Vai subir 70 De ponta a ponta É nóis Eu boto a fé Que é o trem mais caro Honrando a cor do sangue Sempre na visão do papo É mó atividade Mão no beco a beco Tem dia que é mó paz E outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda Tu querendo ou não É mó atividade Mão no beco a beco Tem dia que é mó paz E outros que é doidão De pé sempre lutando Eu não tenho medo Pra frente é que se anda Tu querendo ou não Amanheceu E eu tô ligando pra nada Pra começar vem o dia Aperto a da braba Yeah Vai subir balão Que eu tô tranquilão Deixa eu na minha visão Deixa eu fluir Tô na varanda Laje ou pela beira mar Diz que na beco Traz a seda Que eu vou apertar Produto bom Que vende por aí Minha mente Abra o papo Foi só não fumar Dá ruim Nem todos fumam Vão querer me criticar Eu sei Virou um hobby Depois que experimentei Aperta acende Rola Joga pra mente Meu dia já começa Assim naturalmente Amanheceu Eu tô ligando pra nada Pra começar vem o dia Aperto a da braba Yeah Vai subir balão Que eu tô tranquilão Encheu na minha visão Deixa eu fluir Tô na varanda Laje ou pela beira mar Diz que na beco Traz a seda Que eu vou apertar Produto bom Que vende por aí Minha mente Abra o papo Foi só não fumar Dá ruim Nem todos fumam Vão querer me criticar Eu sei Virou o hobby Depois que experimentei Só vi tração de passar Vermelhando o céu no ar Era meia-noite Tá tudo dois no morrão É de comemoração É nós que permanece na gestão A nossa firma não para Crescendo a todo momento É a tropa do paisão Só trara mau elemento Duzentos na Land Rover O invejoso nem viu Quando o bonde passou Na Avenida Brasil De rasante na vermelha Na amarela fui suave As bandida que é o medley Tocando no som da nave Nego tá mordendo a cara Viramos o comentário A favela tá em festa Nosso bailão tá lotado Numa vão tá o copão E o lança tá na outra Depois tu it ensina Que a tropa não joga à toa Então bota pra cantar Que o bonde tá pesadão É nós que permanece Só vi tração de passar Vermelhando o céu no ar Era meia-noite Tá tudo dois no morrão É de comemoração É nós que permanece na gestão Na gestão Tô dois anos aqui dentro Maior sofrimento Meu filho já tá grandão Nem vi ele crescer Às vezes bate a neurose Com arrependimento E a notícia da visita Melhora a semana Um pouco dos dias de glórias Ficamos lembrando Vi minha mãe Indo embora Lágrimas no olhar Pode dizer que eu tô voltando Eu vou pisar na rua Vai ter festa no morrão Quando a Lili chegar Graças a Deus A minha dona Manteve a postura Disciplina conscientemente No lugar Por você Eu mato Eu luto Eu perco a minha vida Guerreiro A notícia do homem A palavra é de Deus E o que ele escreve Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Dias de luta Dias de glória Dias de glória Negócio Relacionamento Emprego Tá na moda Covardia E vacilação Não pago na mesma moeda Pra não agir no mesmo erro Sigo pura sem me misturar com os vacilão Minha fé no Deus vive forte Pra mim não existe sorte Eu não sou apegada a dinheiro não Liberdade pros meus amigos Mó saudade dos que foram Eu tô daqui pela menor cumprir na minha missão Querem me dizer como tem que ser Querem me dizer como tem que fazer Foda-se quem julga eu não quero saber Foda-se quem julga eu não quero saber Querem me dizer como tem que ser Querem me dizer como tem que fazer Foda-se quem julga eu não quero saber Foda-se quem julga eu não quero saber Desculpa se eu não fiz questão por não te questionar Mancada criou renda e a sua eu só deixei acumular Tipo mega cena você vai ganhar o teu Vai sofrer na pele o derrame no bolso que me deu Dei moral mas vi que safado não tem jeito Gosta de dedo na cara e tapa no peito Já que não abraçou o papo o papo veio te abraçar Não considerou vou ter que desconsiderar Boca de fumo não é lugar pra passeio Onde tem malandro otário não fica no meio Pra tu ser bandido o primeiro papo é ter palavra Ser sujeito homem antes de qualquer parada Mexeu, buliu, contou com a sorte Um crepo carro de China é morte Cortou, queimou, corpo sumiu De exemplo pros demais cê viu Mexeu, buliu, contou com a sorte Um crepo carro de China é morte Cortou, queimou, corpo sumiu De exemplo pros demais cê viu Eu sou falcão, falcão do morro E se eu cair, levanto de novo Eu não me entrego porque eu sou da vida louca É, eu sou mais eu e o resto é que se foda Eu sou falcão, falcão do morro E se eu cair, levanto de novo Eu não me entrego porque eu sou da vida louca É, eu sou mais nós e o resto Mas nessa vida nós vale o que tem Quem não tem nada não se envolve com ninguém Viver no problema pra muitos é solução A ganância às vezes faz irmão matar irmão Mas é golpe de estado, é traições Tudo movido ao interesse Tu quer conhecer o homem Várias vidas derramadas Por droga, dinheiro e mulher O crime te dá tudo com as mãos E também tira tudo com os pés Vida errada, escolha certa Pra muitos é o que impera PQD pediu a paz Mas nunca fujo da guerra Eu não sou apadrinhado, não, não Vacilou o vírus X da questão Tem que representar no coletivo Pra não cair como o vacilão Mas antes, eles do que eu Isso não é um conselho Mas se é pra chorar minha mãe Chora a mãe deles primeiro Eu não sou impotente, não Mas eu boto a chapa quente Vocês só vão ser a gente Se nós não tiver presente Mas eu só quero o meu E ser feliz a pompa Dinheiro, carro e poder Rodeado de crianças Fé em Deus pra todos os irmãos Que tão aqui nesse quadrado Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu Vai, vai Eu sou o Falcão Falcão do morro Isso eu caí Levanto de novo Eu não me entrego Porque eu sou da vida louca É Eu sou mais eu, sou mais nó Mais nó, tá ligado Eu sou o Falcão Falcão do morro E se eu cair Levanto de novo Eu não me entrego Porque eu sou da vida louca É Eu sou mais nó Errou por omissão Tentando me prejudicar Mas no giro do tempo eu vou cobrar Safado acabou o próprio caixão Nasceu pra marrer pão No vacilão Escolheu o pior forma pra morrer Tá vivo mas sabinho que vai sofrer Armaram a toeira pra ele lá Caiu e ficamos de cada cachá Me falaram só pega e dá um pau Minha rajada saiu no natural O safado só andava comigo Ficava se passando como amigo Rapiscou o livro do fundamento Hoje é louca fica como exemplo Da FM não Os meus cria não Do complexo não Tu não vai passar batido Foi pra Marcelo não Foi o PQD não Era o PH visão Pra tu não ficar fudido Era o PH visão Pra tu não ficar fudido Esses são meus amigos de verdade Tá ligado? Parece que na vida Todo mundo tem um preço Quem tem fama tem Quem não tem Tem que saber chegar Sempre plantando humildade Haja certo aqui Não tem duplê pra cabotagem A vida te ensina A andar como ela anda E não perder tempo Os velhos que só faz sombra Sempre cumpre meu dever Mas com inteligência Nem tudo é no seu tempo Viver é um teste de paciência Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Por achar que é mole Muitos na vida vacila Não sou manipulado E o meu bonde não treme Dupla face Mascarado Eu não rendo Sigo a minha luta Com disposição e fé Eu sei que a inveja mata Mas ainda tô de pé Então Nós tá de pé, tá? Pode invejar Que no meu bonde é só guerreiro FM é só, moleque Puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem Então não vem pagando pau Mas não precisa de vocês Nem do seu aval Pode invejar Que no meu bonde é só guerreiro Tentei Diego é um moleque Puro e verdadeiro Respeito é pra quem tem Então não vem pagando pau Mas não precisa de vocês Nem do seu aval Fala que o Marcelinho se amarra Fala que o Marcelinho se amarra Do que tu mereceu Vai dar conselho Mãe fala Filho não escuta E acaba virando cliente de puta Reage logo antes de acontecer Difícil explicar pra quem não quer tentar entender Poucas palavras do certo que também errou O tempo é de Deus O tempo é de Deus e o papo é um papo abraçou Se quer cair pode deitar e se entregar pra vida Só você mesmo pode se deixar fraco Levanta aí Te aconselhei pra tu lutar Quero o seu bem Reage mano Vamo lá Que é logo ali O caminho que eu te falei Que eu cheguei Levanta aí Te aconselhei pra tu lutar Quero o seu bem Reage mano Vamo lá Que é logo ali O caminho que eu te falei Que eu cheguei Levanta a vida que eu levo Tô sempre no corre pra lá e pra cá Mas não esqueço daquela menina Que um dia sonhava em cantar Hoje eu vivo do meu trampo E agradeço pelo que a vida ensinou Que ninguém além de mim Pode determinar o meu valor Carioca de favela Gosto de funk pra ir futebol Caminhei pelas sombras Mas sempre buscando meu lugar ao sol Favelado já nasce Na pior posição de largada Caí, levantei, não desanimei Trouxe a taça na marra Quero progresso pra nós Pra aproveitar tudo que o mundo tem Vou fazer dinheiro Até que as menores notas Sejam de 50 e de 100 Acionei as amiga Hoje rola resenha na Laje A carne já tá na brasa A linguiça eu deixo pra mais tarde Vamo comemorar Tudo tá fluindo Graças a Deus Quem não gosta de nós Aplaude de longe que a tropa venceu Estoura o fogos e o xandom Rola um medre que eu gosto E avisa pros fofoqueiros Que o desespero nunca vai ser nosso Vamo comemorar Tudo tá fluindo Graças a Deus Quem não gosta de nós Aplaude de longe que a tropa venceu Estoura o fogos e o xandom Rola um medre que eu gosto E avisa pros fofoqueiros Que o desespero nunca vai ser nosso E avisa pros fofoqueiros Que o desespero nunca vai ser nosso Nunca Nunca vai ser nosso Desespero Uma coisa que eu aprendi desde menor Tá ligado, Gil? Aí, Marcelo Pra falar tem que provar E pra dizer tem que saber Tá ligado? Pra falar tem que provar Pra dizer tem que saber Calado tu ganha mais Eu já cansei de dizer Que sai o som da tua mente Pela tua voz Guarda a língua na boca Pra não falar de nós Euros é de cada um Mas tem que mostrar pureza Cem por cento de chance Um milhão de certeza Tentando fazer por menos Do começo ao final Tu cagou pela boca Na carta Chegou um avão Chocou, não provou Cavou a própria mancada Botou nome de irmão Que nem envolvido tava Puxou a arma pros amigos Vim que tu é de bobeira Cuspiu no prato Que come, nego, nossa bandeira Vai sem leme, sem dó Sem direito a capela Crime sempre deu notícia Mas não é novela No complexo é assim Porque tudo rola Conversa sem fundamentos Irmão joga fora Na FM é assim Porque aqui o filho rola Conversa sem fundamentos Irmão joga fora Conversa sem fundamentos Irmão joga fora Os cuzão que me julgou Agora quer colar Os falso que abandonou Agora quer voltar Os bancos que não emprestaram Tão ligando a pampa Pra ver quem bota esse ano Meu milhão na conta Pra quem desacreditou Eu ressurgi das cinzas Minha fé no protetor É o que me capacita Render não é meu forte Vários se incomodou Eu tô de pé E quem tentou me atrasar Se atrasou Longe de falsidade E negatividade Nós sabe quem é quem Os puro de verdade E não é qualquer um Que senta na minha mesa Uns vão dizer que é marra Eu digo que é pureza Eu tenho a minha missão Um bom guerreiro Com o microfone na mão Já venci várias batalhas A vida não é um morango Já pensei em desistir Mas vei a Bia chorando Já chorei, já sorri Me aliviei compondo Não duvide de uma mina Cheia de sonho Não contamine a sua mente Seja mais forte que o mal Lute pelo que acredita Vai dar certo no final Os cuzão que me julgou Agora quer colar Os falso que abandonou Agora quer voltar Os bancos que não emprestaram Tô negando a bomba Pra ver quem bota Esse ano Meu milhão na conta Chapa, Dom Complexo O bonde da coroa Jocara e Manguinha Tropa tá de boa Rocinha, Vindiga, PPG Mandela, Talazê Galinha, Cepê, Júri, Engenho Faz quem quer nossa tropa do G O Lins e a CDD O Zeral Sap e o Anaya Salgueiro pesados, mas Twitch só tem sagaz O Urubu já tá com os amigos Na reta velha é o Pai Piranha o Castelar São Simão e a Beira Rio VK, Apolo, Catarina Que é a sua mesma doutrina Todos meus parceiros Chatuba de Mesquita Congonha e o Cajueiro Turanandara, NH Santa Lúcia, PA Palmeirinha e o Fogueteiro Falete, o Rastro e a Fomiga Veói, o Corte, 8 Caixa d'água, baile, maneiro Foguete, Mangue, PH Vila Norma, Santa, Marô Segue o trem que tá na conexão É o MCPTD São duas comunidades Um abraço pra todos, irmão Graças a Deus Tudo que veio pra me abalar Só me fortaleceu O inimigo não pode apagar O que Deus escreveu Os jogadores sempre vão julgar Mas quem vive sou eu Mas quem vive sou eu Não é fácil viver A vida ensina, aprende Quem quer, eu não vim pra sofrer Enxergue no espelho A motivação pra te fazer vencer Segue no teu corre Que ninguém vai correr por você Vai correr por você Seja grato demais Nos esquecemos de agradecer Porque queremos demais Brigamos à toa E nos magoamos por coisas banais Hoje eu prefiro não ter razão Mas manter minha paz Mas manter minha paz E olha nós aí Vários tentaram entrar no caminho Pra eu desistir Mas eu mato no peito E não tem opressor que vai me oprimir Eu não tenho pai rico Minha família depende de mim Depende de mim Bota pra cantar Bota o dedo pro alto Hoje a favela vai comemorar Saúde pra nós Muita fé em primeiro lugar Pouco de putaria E tudo que o dinheiro possa comprar E nós vamos comprar Ei Frank Bota pra cantar Bota o dedo pro alto Hoje a favela vai comemorar Saúde pra nós Muita fé em primeiro lugar Pouco de putaria E tudo que o dinheiro possa comprar E nós vamos comprar Deus me deu um dom Fui atrás do que era bom Esqueci os mares Encarei o mundão Sorte só vira na mão Desencapazes Eu fiquei fortão Quando FM me apresentou pro mundo O ar me já brilhou Mas eu favela do negro ganho o mundo É só deixar girar Que eu sei muito bem aonde vou chegar Então pode invejar Que a humildade já cresceu e vai chegar Em outro patamar Com a certeza que eu nunca pisei em ninguém Nunca Lá em cima tem um cara que não dorme Fizemos um pacto de nunca nos abandonar Quando eu choro eu sinto que ele também sofre Nos meus conflitos peço sempre Deus pra me ajudar Lá em cima tem um cara que não dorme nunca Fizemos um pacto de nunca nos abandonar Quando eu choro eu sinto que ele também sofre Nos meus conflitos sempre peço Deus pra me ajudar Tô dançando em meia tempestade Tô buscando a minha verdade Libertina querendo igualdade Um misto de força com fragilidade Inseguro eu me sinto é verdade Duvidei da minha capacidade Só que eu tive sagacidade Busquei a lucidez na insanidade Desistir nunca foi a opção Deus conhece o meu coração Quero ser minha melhor versão E provar pra mim mesma que eu tenho razão Já chorei pra me fortalecer Já caí pra amadurecer Demorei muito pra entender que permanece Quem tem que permanecer Nada vai me fazer recuar Tenho muitas bocas pra calar Sede do que eu posso conquistar Por mim pelos meus eu não posso falhar Ninguém pode dizer quem eu sou Meu valor sou eu mesmo a que dou Agradeço por quem duvidou Porque cala tua boca foi o que me inspirou Vamos vencer Na vida ganhar ou perder depende de você Outro se fode ou bota pra fuder Vamos vencer Na vida ganhar ou perder depende de você Outro se fode ou bota pra fuder Bateu uma grande tristeza aqui no coração Lágrimas caem sem fechar os olhos Ajudaria no peito do eu Da agonia até de relatar Porque eu perdi mais um amigo meu Falando da vontade de chorar Porque se foi Oliveira Complexo Hoje tá de luto pela covardia Infelizmente se foram vários crias Marimba, Engenho e Nova Brasília Pedra do Sapo, Alvorada, Tristão Mas vou guardar vocês aqui no meu coração Chorar de luto complexo Chorar de luto complexo E quando eu lembro eu fico triste sim Bateu saudades meu mano de mim Meu coração tá passando reflexo Chorar de luto complexo E quando eu lembro eu fico triste sim Bateu saudades meu mano de mim Meu coração tá passando reflexo Nosso mano chora de luto complexo O meu coração chorou O meu coração chorou Eu lembrei de você Tá difícil aceitar que se foi O meu coração chorou Eu lembrei de você Tá difícil aceitar Eu lembro de eu e você Conversando de madrugada Fazendo planos Sonhando com o mundo da nossa calçada Um se apoiava no outro em cada porrada Que a vida dava e comemorava A cada vitória que era conquistada Amor é que bom Nem teve tempo de se despedir Lácrima caída demais Sabe que você não tá mais aqui Como eu queria que fosse mentira e que você voltasse Pra eu dizer muito obrigada amiga e depois te abraçasse É A saudade machuca demais Te conhecer foi a sorte que eu tive Que Deus te receba em paz Mas pra mim você ainda vive A saudade machuca demais Que Deus te receba em paz Mas pra mim O meu coração chorou Eu lembrei de você Tá difícil aceitar que se foi O meu coração chorou Eu lembrei de você Tá difícil aceitar Moleque bom nem teve tempo de se despedir Lágrimas cai quando eu me lembro de você aqui O tempo passa e minhas memórias continuam reset Jamais apagarei você aqui da minha mente Os cria choram e aumentam o ódio nos irmãos Quando eu me lembro do meu criador e no coração Deixa eu chorar, me lamentar e lembrar do passado Lá se foi Paulo do bigode, excelente saudade Foi no complexo um homem inteligente na gestão O morro todo pede a liberdade dos irmãos Vai ter volta e nessas voltas que o mundo dá X9, filha da puta, a tropa vai te pegar Deixa o pau quebrar firme no PH Tá o bicho, avisa Vários irmãos se for os criatão cheio de ódio Fique de tiroteia que nós vive com Nós vive como pode Fé em Deus e nós criança com a mente centrada É o crime organizado, vê na rapaziada BJR pros amigos que tão pra chegar Ninguém merece o sofrimento daquele lugar Ninguém merece o sofrimento daquele lugar Voltei ainda não, viado Nós é fora do tempo, o tempo é de Deus Demorou, mas hoje eu tô na melhor fase Só busco progresso pra mim e pros meus Mantendo distância de tudo que atrase Tudo acontece como tem que ser O que você faz falta na mesma medida A vida te bate e te joga do avesso E se manter forte é a única saída Não se afobe, mas não perca tempo Visão nos lobo e pele de cordeiro Se atrapalha o seu sentimento Não vale a sua atenção porque tempo é dinheiro Se atrapalha o seu crescimento Não vale a sua atenção porque tempo é dinheiro Não dá corda pro que não tem futuro Foca no que você pode mudar Seus pensamentos, suas atitudes Você domina o resto, tu deixa pra lá Remei contra a maré, mas nunca desisti Sabia que uma hora ia acontecer Foi muita luta pra chegar aqui Perdi vários momentos pra poder vencer O corre é egoísta, não dá pra ter tudo Tu paga o preço pra chegar no topo Eu quero ver nós conquistar o mundo Se tu não quer depois, não vem falar, tá osso O corre é egoísta, não dá pra ter tudo Tu paga o preço pra chegar no topo Eu quero ver nós conquistar o mundo Se tu não quer depois, não vem falar, tá osso Se tu não quer depois, não vem falar, tá osso Mas se eu tivesse o poder dessa máquina do tempo Usava no mesmo momento pra não acontecer Eu tô chorando até hoje, quando começo a lembrar O difícil é saber que você não vai voltar Lembrei de videogame, flipeira, amar futebol Porque é nossa amizade e além daqui Lalá, lá la 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 ya, lá la la ya, lá la ya Quem lembra de um crio, bota o dedo pro ar Lá la ya, lá la ya Saudade do meu mano, que não vai mais voltar Lá la ya, lá la ya, lá la ya Quem lembra de um crio, bota o dedo pro ar Lá la ya, lá la ya Lá la ya, lá la ya Parando tudo no rio A nossa tropa tá veloz É nóis, é nóis Mas nós não é conquistema Porque o sistema é nóis É nóis, é nóis Paz, justiça, liberdade Esse é o lema do ponte Na pureza, conquistando Sempre fazendo por onde No caminho certo Porque nossas leis não falham Quem vacila é cobrado Nós não há coita canalha A lojinha tá fluindo Vendendo a todo vapor E o dinheiro investido Pensando nos morador É nóis no dia a dia Mas só quem vive sabe Ninguém vai fazer o que nós faz pela comunidade Parando tudo no rio A nossa tropa tá veloz É nóis, é nóis Mas nós não é contra o sistema Porque o sistema é nóis É nóis, é nóis Pô, se não parar essa porra que vai ficar cantando até demais Mas geral das caixinhas, geral das caixinhas, geral das relíquias Geral das relíquias, mas sério Fé em Deus Fé em Deus Montando a garupa da moto pra conhecer meu morrão Oi fé, Oi fé, Oi fé, Oi fé complexo do alemão Vou começar pelo sagaz Na praça da fazendinha Não pulo na lanchonete Dá um papo nas novinhas Vem a rua do buraco Não tô de caô Austrália, área 5 e o estofador Campo dos seus é a zona do medo rampão Caixa d'água, as torres e o escadão Palmeira, Matinha, Mineiro, São José Brasília, Castro, Lopes, Apeto e Tarareno Grota, rua 2, chuveirinha areal Sapo e o toqueiro, caneta central Vem comigo Oi fé, Oi fé, Oi fé complexo do alemão Oi fé, Oi fé, Oi fé complexo do alemão Uma palavra simples que incomoda eles Nós Tá todos jericas Fé em Deus Eu aprendi com a família e os amigos também Que a amizade é tudo, é o que nos leva além Com dinheiro tamo aí, sem dinheiro também O importante é nós tá vivos junto ano que vem Eu aprendi com o PGD e com o Frank também Que a amizade é tudo, é o que nos leva além Com dinheiro tamo aí E aí na Rony O importante é nós tá vivos junto ano que vem Essa é pra tropa da FM Pra minha mãe, pra Xuxa, pra Bia, pra todo mundo tá Ó, existir é fácil, o difícil é viver Quais voltas que o mundo dá Assim temos que aprender Tudo é uma roda gigante Aqui se faz e se paga A mesma mão que o Claudio te cobre também te mata Eu peço a Deus, saúde e força, sabedoria Pra levantar sempre mais forte nas quedas da vida Pra saber se esquivar daqueles inimigos Que é tão falso que te abraça e diz que é teu amigo Pra te atrasar tem um montão pra te ajudar São poucos Tem muita gente que sofre com o sucesso dos outros O que você plantar É o que vai colher O que tu desejar pra mim Desejo A vida cobra muito sério de quem só se esconde Não tem final feliz Se não fizer por onde Passado o tempo ruim Sua motivação Que a vitória é certa e vem na continuação Como já diz o ditado Dias de luta e de glória É preciso ter coragem Pra escrever sua história Somando, multiplicando e dividindo também Não precisa pisar nos outros Daqui nada se leva Por isso eu não me iludo A inveja mata a alma e o coração De quem é puro na vida Eu aprendi o que é simplicidade Tu não chega a lugar nenhum Se não tem humildade Vou ficar na gravação até de manhãzinha E quando desligar o som Vou brotar na pracinha Aqui me sinto bem Aqui é meu lugar Então desce um rabo de galo Que hoje eu vou chapar Eu aprendi com a família Os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivo E junto ano que vem Eu aprendi com a família Os amigos também Que a amizade é tudo É o que nos leva além Com dinheiro tamo aí Sem dinheiro também O importante é nós tá vivo E junto ano que vem MMA 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 Até morrer Apertar com atitude Toca os bravos na frente Colou no trilho Virou clima de guerra O mente é tipo um professor Num assalto a banco Com vários planos Mano chefe não erra Taca fogo no pneu Faz cortina de fumaça A missão é eles Vem passar da praça Taca calica granada Tiro de um a um Botou a cara o meio A tapa de papo Tudududu Deixa eles pensar Que tá fácil Entrar no redutor Esqueceu que aqui É terra de maluco MMA 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 Até morrer FM 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 Até morrer Uh, uh O bonde do complexo Que chegou e os alemão Não aguentou Desentoca o arsenal O Frank que falou Se quer caô Você vai ter Bonde do complexo Que chegou e os alemão Não aguentou Desentoca o arsenal O Frank que falou Se quer caô PQD tira onda O Diego é foda O José O BN Marcelinho de meiota Armamento pesado Neguinho vê se me entende Derruba qualquer um Que vim tentar Na FM É o dinheiro do homem Tudo revoltado Criticar é mole Eu quero ver Tá preparado Se quer caô Você vai ter Bonde do complexo Que chegou e os alemão Não aguentou Desentoca o arsenal O coelho que falou Se quer caô Você vai ter Bonde do complexo Que chegou e os alemão Não aguentou Desentoca o arsenal A Marcele falou Se quer caô Se quer caô Não aguentou Desentoca o arsenal